Oi, 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 oi! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na minha casa, na casa da Daisy. Pode entrar. Estou aqui hoje no quintal. Pode entrar. Vem aqui, gente. Estamos com vídeo todos os dias aqui no canal. Você ouviu isso? Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Mostrando aqui pra vocês a nossa rotina, o nosso dia-a-dia. Um pouco aqui do que eu faço por aqui. Eu vim aqui agora dar uma olhadinha nas plantas, né? Estamos por aí. Gente, não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu não sei o que eu fiz, não. Eu não cuidei de certo direito, né? Não sei, gente. Mas eu acho que morreu o meu bonsai. Olha aqui que dó. Deixei ele do jeitinho que falava, tudo. Eu não sei os trevinhos que vieram, que vieram, né? E esses trevinhos eu já tinha tirado naquela vez, quando eu recebi ele. Só que agora eu não sei daí se eu tenho que podar. Eu tenho que pesquisar ali certinho. Eu vou tirar esses galhinhos aqui secos aqui. Vou continuar molhando pra ver se vai dar alguma coisa, sabe? Ah, mas que dó, gente. Ó, e aqui deu trevinho. E aqui nesse aqui também deu trevinho, gente. Eu não sei se é época de dar esses trevinhos. Eles são tão lindos, né? Só que o ruim é que eles nascendo junto com a planta, eles tiram os nutrientes da planta também, né? Tanto que na época, gente, que eu recebi ele veio com vários trevinhos. Eu tinha dito até que talvez eu ia deixar, que eu queria deixar, que ele era muito bonito. Mas eu acabei tirando pelo fato que ele ia tirar os nutrientes. Porque tudo que tiver junto na tua planta, que nesse aqui eu tenho que tirar, né? Tudo que tiver junto com a tua planta, ele vai também, ele vai junto com a planta tentar pegar os nutrientes. Então ele vai tirar, em vez da planta estar pegando esses nutrientes que estão pegando, são os verdinhos, né? Essa daqui, gente, é uma orquídea que eu recebi da ananista. Tem que limpar aqui as folhas dela. Olha só que linda que ela tá. Tá crescendo. Gente, de tarde aqui, eu nem voltei mais aqui. Vocês viram o último vídeo, gente, que eu recebi o quê? Que eu recebi essa câmera aqui da Larissa, que eu tô que eu não acredito. Gente, eu tô que eu não acredito até agora. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Eu não vou me cansar de agradecer. Não vou me cansar de agradecer. Deitar aqui pra mim poder entender ela um pouquinho. Aqui tô gravando ainda pra vocês aqui no celular, tá, gente? Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês, olha só, o que que a mãe e o pai mandaram. O pai veio trazer aquelas amorinhas, gente. Olha só, que delícia. Que delícia. Essas amorinhas são muito boas, gente. Nossa, é muito boa. Tô arrumando aqui mesmo pra gente tomar café. A minha cara tá assim ainda. Se tu viu meu último vídeo, mas a minha cara tá assim ainda, gente. Assim, ó, toda inchada. Porque cada vez que eu vou falar com alguém que eu vou contar, eu tô chorando. Sim. Literalmente, Larissa Ignatius me fez chorar. Gente do céu. Eu não consigo parar. Sabe assim? Não dá pra... Gente, e o cheiro? Deixa eu falar pra vocês. Vocês viram o que eu falei no vídeo passado. Mas o cheiro dela tá aqui em casa. Na hora que eu abri... Não sei se... É sem... Eu não... Eu não... Eu tô sem palavras mesmo pra... Pra falar. Sabe assim? Quando tu fica assim, tu não tem mais palavras. Só gratidão. Só gratidão. Eu só peço assim, sinceramente, que Deus abençoe cada vez mais a vida dela. Ilumine. Não pelo que ela mandou, não. Tipo assim... Eu tô muito feliz, não pelo que ela mandou, mas pela pessoa que ela é, gente. Que... Eu vou dizer pra você. Você conhecendo... Você... Quem acompanha ela no canal já sabe o quanto ela é querida. O quanto ela é maravilhosa. Mas você... Conhecendo também ela a fundo. Você vê o quanto essa menina, quanto essa mulher é guerreira. O quanto essa mulher é maravilhosa, gente. É... Sem sombra de dúvida. Ela é muito... Meu Deus do céu. A gente conversa quase que diariamente, gente. Só quando tá muito com risco que não dá pra conversar. Mas assim, ela é maravilhosa. Olha esse fim de dia, gente. Que lindo. Que lindo. Consegue ver ali? Também tem um rastro ali. Tá vendo? Olha ali. Olha ali. Tá indo. Tá indo lá. Ah, não dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó. Ali, ó. O jato. Ia falar o lava-jato. O jato. Gente, eu tô no outro dia. Que, na verdade, no dia que vai sair esse vídeo. Olha só. Porque depois eu acabei não gravando mais nada aqui pra vocês. E foi um dia muito emocionante aquele dia ali, né? Vocês acompanharam o vídeo? Se vocês não acompanharam o vídeo do dia que ela mandou a câmera pra mim, vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês verem, gente. Foi muito, 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 muito emocionante mesmo. Eu chorei litro, gente. E daí, naquele dia, o que que acontece? Eu tava, né, em êxtase e não consegui mais voltar aqui. Vocês me desculpem, né? Vocês vão entender, né, gente? Hoje é sexta-feira, o dia que vai sair o vídeo, né? Eu agradeço vocês, gente, por vocês estarem aqui comigo essa semana, né? Estamos com vídeos aí todos, todos os dias. Sábado e domingo também teremos. E amanhã já sai o primeiro vídeo em que eu gravei com a câmera. Isso mesmo. Primeiro vídeo gravado com a câmera. Pra vocês verem aí questões como é que tá aí a iluminação, tudo. E qualquer coisa a gente vai mexendo. Porque a câmera, ela é tão boa, gente, que quando tu consegue ir programando, arrumando ali tudo certinho, do jeito que você quer, sabe? Então, eu tô aqui adequando ela à iluminação da minha casa. Porque à noite a iluminação fica diferente de dia. E assim vai indo. Mas aqui, ó, tô usando e já tô usando ela de novo hoje. Porque já tô gravando hoje de novo. Porque a gente tá o quê? Com vídeo todos os dias, né? Esse vídeo acabou ficando muito pequenininho, gente. Mas é pra mostrar pra vocês ali. Eu queria mostrar pra vocês como é que estão as plantinhas, né? Já aconteceu com vocês? Alguém de vocês tem aí o bonsai, gente? Por quê? Eu não sei o que aconteceu ali. Eu vou tentar ficar regando ali, né? Pra ver se vai melhorar, né? Ai, fiquei tão chateada. Mas enfim. Vamos lá, né? Tamo aí, tamo junto. Se vocês tiverem dicas aí de bonsai, me deem. E vamos aí. Vamos seguindo em frente, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Eu te espero aqui amanhã, tá bom? Fui. Fica com Deus.